Você lembra disso, nosso compromisso Será que é o final, ou será que é o início Eu digo você no início, como qualquer risco Pra gente ficar com o meu amigo Essa noite pensando em você Sensação, nunca me confio de perder Será que o povo vai rolar? No futuro vamos vir estranhos, não é? E você não entende Quando eu penso em mim, você não entende Até pensei que hoje não me presta Não sabia que em várias horas não vai ter diferença Que é de outro menino que eu não sento em frente Não acho que eu deveria ficar esperando você mudar Eu acho que eu deveria começar a me valorizar Baby, eu tô passando em...